Quem precisa de outros amores? Com o amor desse? Você consegue imaginar ele assim, olhando pra você, assim, bem nos olhos? E a sentividade que ele quer ter com você, olhar nos olhos mesmo, sabe? Não de ouvir falar, mas de ouvi-lo, de vê-lo, de senti-lo. Eu carreguei naquela cruz todo o seu pecado Eu carreguei naquela cruz suas maldições Só canta pra ele Eu carreguei naquela cruz sua iniquidade Eu carreguei naquela cruz sua enfermidade Olhe para mim, não se esconda mais Pare de fugir Quero te encontrar Quero te ouvir Lugar secreto Vem pra cá E feche a porta Pode chorar Hoje para mim Todos os seus cobertos Tira a sua alma de verdade Esse é o seu momento com ele Chore Chore Pois sou o teu consolo Lance sobre mim Toda a sua dor E ansiedade Aleluia! Eu carreguei naquela cruz Todo o seu pecado Eu carreguei naquela cruz Suas maldições Eu carreguei naquela cruz Sua iniquidade Aleluia! Aleluia! Eu carreguei naquela cruz Sua enfermidade Mas ele te diz hoje Olhe para mim Olhe para mim Olhe para mim Não se esconda mais Pare de fugir Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te ouvir Seu meu secreto Entra Entra E fecha a porta Conte para mim Todo o seu sofrer Tudo Tudo que te assombra Conte para mim Chore Pois sou o teu consolo Lance Lance sobre mim Toda a sua dor E ansiedade Lance sobre ele Nessa noite Com fé Entra E fecha a porta Com fé Nessa noite Conte para mim Todo o seu sofrer Tudo que te assombra Tudo que te assombra Conte para ele Hoje Chore Chore Pois sou o teu consolo Lance sobre mim Toda a sua dor E ansiedade Quero que a igreja Pode a tristeza durar Uma noite Mas a alegria virá Pela manhã Pode uma mãe De seu filho Se esquecer Mas eu jamais me esqueço De você De você Declare a sua verdade Ele te diz Pode a tristeza durar Uma noite Mas a alegria virá Mais alegria virá Pela manhã Pode uma mãe de seu filho Se esquecer Declare Mas eu jamais me esquecer Mas eu jamais me esqueço De você Mais forte Pode a tristeza durar Uma noite Mas a alegria virá A alegria vai chegar Não desista Pode uma mãe De seu filho Se esquecer Mas eu jamais me esqueço De você Entra E fecha a porta Conte para mim Todo o seu sofrer Tudo o que te assombra Chore Chore Pois sou o teu consolo Lance sobre mim Toda a sua dor E ansiedade Lance aos pés do Senhor Nessa noite Entra E feche a porta Conta Conta Conte para mim Todo o seu sofrer Tudo Tudo que tem medo Conta pra ele Chore Pois sou o teu consolo Lance sobre mim Toda a sua dor E ansiedade Lance sobre mim Toda a sua dor E ansiedade Dance sobre mim Mais uma vez Lance sobre mim Dor e ansiedade Oi 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 O seu presente Obrigada.